Oh! 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 Na frente, cabelo! Sucesso! Peguei o seu cabelo, estende de picouço Falei no novo em mim, vou deixar na sua mão Você ficou pra mim, sempre estou a acampargar De um cara do seu lado e a doce, em de nada Eu ia virar você e olhava pra te combinar E o que?